Você sabia que seu cérebro pode ser treinado para ser feliz? Você sabia que o seu cérebro pode ser reprogramado? Você sabia que o seu cérebro pode ser sugestionado? Você sabia que o seu cérebro pode ser iludido? E ele pode ser remodelado. E por que o seu cérebro pode fazer isso tudo? Porque ele é plástico. O teu cérebro é maleável, ok? Só existe uma coisa que não vai mudar nunca na sua vida, que é a necessidade de mudar. O seu cérebro é maleável. Quando Einstein vivia nesse plano, Einstein, muito inteligente, um fenômeno, Einstein teve o cérebro examinado depois de morto, obviamente. Depois que Einstein faleceu, foram examinar o cérebro de Einstein porque muitos neurocientistas, muitos psicólogos, muitos pesquisadores psiquiatras na época imaginavam que o cérebro de Einstein era maior do que os outros. E tomaram um susto, porque quando tiraram o cérebro de Einstein, perceberam que o cérebro de Einstein era menor do que os outros cérebros. Ele era uma medida menor do que o natural. Então, por que Einstein era tão inteligente se o cérebro dele era igual ou menor do que o dos outros? Porque o cérebro de Einstein era treinado. Einstein treinava o cérebro. Então, o seu cérebro pode ser treinado para você fazer o que você quiser. Aquilo que você não sabe fazer é porque você ainda não aprendeu. Grave essa frase. Aquilo que você não sabe fazer é o que você ainda não aprendeu. Porque se você tivesse a possibilidade, porque se você tivesse treinado, porque se você soubesse, você paria. Eu tenho certeza disso. Aquilo que você não sabe, você não faz. Então, se você hoje não vibra de forma positiva, se você não tem o estado emocional da felicidade na tua vida, se você ainda não é feliz como você merece, é porque você não sabia como fazê-lo. Agora, você está tendo subsídios para fazê-lo. Agora, você está aprendendo e vai continuar aprendendo nesse curso como gerar esse estado emocional. Agora, é uma prerrogativa sua. Agora, é você com você mesmo. E aí, eu te pergunto, se depois desse treinamento, se depois desse curso, você aprender todas as estratégias para gerar em você a competência e a felicidade e continuar triste, você está certo ou você está errado? E eu te respondo, você está certo. Se você aprender todas as condições de ser feliz, colocar em prática e se transformar em uma pessoa muito feliz a maior parte do seu dia, você está certo ou você está errado? Você também está certo. Porque se você vive feliz ou se você vive triste, se você sabe o que fazer e não faz, e se você sabe o que fazer e faz, das duas maneiras, você está certo. Porque sempre é você com você. A questão é, lá na frente, vai ter a consequência do que você escolheu. E você também tem que aceitar essas consequências da sua vida e não culpar os outros. Porque foi você que escolheu vibrar de forma negativa. Você que semeou a tristeza. Você que semeou a discórdia. Você que semeou a negatividade. Você que semeou notícias ruins. Você que semeou essa situação de desalento, de agonia. E você vai colher o quê? Você vai colher o quê? A metáfora do agricultor é simples. A semeadura é opcional. Mas a colheita é obrigatória. E é impossível semear maçã e colher abóbora. É impossível semear limão e colher melancia. É impossível semear tristeza e colher alegria. É impossível semear vingança e colher relacionamentos prósperos e poderosos. Não dá. Você já aprendeu que o seu cérebro ele não mora na mesma casa. O mesmo cérebro. Ingratidão e felicidade. Ingratidão não mora no mesmo cérebro da felicidade. E agora você vai aprender outra situação. O teu cérebro ele trabalha na forma binária. Binária. Ou é largo ou é estreito. Ou é claro ou é escuro. Ou é sim ou é não. Ou é forte ou é fraco. Ou é triste ou é feliz. O mesmo cérebro não consegue ser triste e feliz ao mesmo tempo. Ok? Então o teu cérebro ele pode ser treinado ele pode ser reprogramado ele pode ser sugestionado ele pode ser iludido por uma visualização que você está fazendo para gerar em você energia suficiente para entrar em ação e ele pode ser remodelado porque ele é maleável. Cuidado com o que você põe para dentro do seu cérebro. Por ser maleável isso é uma notícia ruim isso é uma notícia ruim e boa ao mesmo tempo. Notícia ruim porque se você está colocando coisa negativa lá dentro ele vai se modelar a coisa negativa. E notícia boa se você colocar coisa boa ele vai se remodelar a coisa boa. Isso é uma questão de escolha. Ok? Isso é uma questão de escolha. Eu gosto muito de uma história que o índio Xeroqui no alto de uma colina conversando com o seu netinho o netinho perguntou ao vovô Xeroqui ao vovô índio Vó o que é o bem e o que é o mal? Eu quero saber o que é bem o que é bom e o que é o mal? Aí o avô falou senta aqui netinho que eu vou te explicar. Aí dentro da sua cabeça netinho existe uma batalha acontecendo agora é uma batalha do bem e a batalha do mal e o netinho ali ouvindo o vovô toda hora toda hora que você faz o bem para as pessoas toda hora que você faz toda vez que você é gentil generoso caridoso que você trabalha em prol da comunidade que você obedece que você respeita que você aceita ao que o vovô pede ao que o papai pede todas as vezes que você ajuda na lavoura todas as vezes que você é um bom garoto todas as vezes que você é um bom menino você está alimentando o lobo bom que tem dentro de você. Aí o netinho falou assim lobo vovô tem um lobo dentro de mim? Aí o vovô falou assim tem meu no seu cérebro no seu cérebro tem um lobo bom e um lobo mau quando você briga com seus coleguinhas quando você é maldoso quando você faz mal a algum bichinho da natureza quando você agride a natureza quando você fala alto com alguém quando você não obedece a papai e mamãe quando você tem raiva é vingativo quando você não é uma pessoa generosa é ingrato quando você é infeliz quando você faz mal a alguém você está alimentando o lobo mau ok? Então o lobo bom o lobo do bem você alimenta com um monte de coisa do bem como o vovô falou gentileza generosidade amizade empatia e o lobo mau você alimenta com raiva rancor discórdia fofoca julgamento vingança aí o netinho falou poxa vovô que legal eu não sabia que na minha cabeça cabia tanta coisa e quem vence essa batalha vovô? o lobo mau ou o lobo bom? aí o vovô respondeu aquele que você alimentar então gente é sempre você com você mesmo e lá no final da história qual o lobo que você alimentou? você alimentou o lobo da tristeza ou você alimentou o lobo da alegria? você alimentou o lobo da negatividade ou você alimentou o lobo da positividade? é você que sabe sempre vai ser você com você mesmo ok? então o seu cérebro ele aceita tudo cuidado com o tudo tá? ele aceita tudo e cuidado com esse tudo porque tudo que jogar lá pra dentro ele vai ele vai absorver e vai te devolver ok? ok?